Elas já foram as queridinhas do seu Silvio Santos, do dono do baú, mas o tempo passou e parece que o amor acabou. Algumas foram demitidas, outras pediram pra sair, algumas foram banidas mesmo. E tem muita treta pra te contar nesse vídeo. Flávio Social, conversando. Vamos começar por Adriana Collin. Muita gente não sabe, mas ela começou como cantora dançarina do grupo Banana Split em 1992, aparecendo na TV. Rodou pela Manchete, também foi da TV Gazeta, mas em 1997 foi apresentadora do programa Fantasia. Fez muito sucesso. Era queridíssima do seu Silvio, mas foi demitida e foi parar no Domingão do Falção, onde lá ela fez muito sucesso. Já Adriane Galiceu ficou famosa em 1994, quando o então namorado Ayrton Senna faleceu. Se tornou apresentadora do Ponto G, da CNT, mas em 1999 explodiu no país inteiro, quando se tornou a primeira apresentadora do Super Pop. Dois anos depois, no ano 2000, foi parar na Record, mas Silvio Santos a contratou em 2004. Era uma queridinha no SBT, mas foi tanta treta, muita treta, que ela foi parar com seu programa na madrugada do SBT. Silvio Santos queria ela de volta, mas hoje ela não quer mais. Amanda Françoso teve um caso de amor e ódio com o SBT. Ela estreou no canal em 1997 no Fantasia, aquele programa com muitas mulheres. Depois foi apresentadora do Tentação e também a moça da Telecena. Mas tinha gente que pegava no pé dela lá no canal do seu Silvio. Em uma recente entrevista, Amanda deixou a entender que muita gente achava ela um tanto quanto gordinha. Vale lembrar que ela também namorou o sertanejo Renner e o ex-KLB Kiko. Já a Ana Paula Padrão estreou na Globo lá nos anos 1980, mas em 2004 ela trocou a Globo, o Plim Plim, pelo SBT. E muita gente não acreditou. Como assim? A moça do Jornal Nacional, do Jornal da Globo? Pois é. Ela se tornou âncora do SBT Brasil e também editora-chefe. Passou um tempo lá no SBT, mas ela não queria mais trabalhar com jornais. E aí foi parar na Record. Hoje tá no Masterchef Brasil da Band. Já a outra Ana Paula, Ana Paula Arósio, começou sua carreira ainda criança como modelo. Estreou em novelas em 1994, dando vida a Amanda, em Éramos Seis, do SBT. Pois é. Foi no canal do seu Silvio. Depois fez Razão de Viver, deu vida a Bruna e foi Isabel em Ossos do Barão, 1997. Mas a Globo queria ela e ela fez Hilda Furacão em 98. Bombou. Foram mais de 12 trabalhos e desde 2012, Ana Paula Arósio tá longe da TV. Já a Annalise Nicolau foi queridinha de seu Silvio no Jornal do SBT. Aliás, nos jornais. Ela apresentou em 2003 o Jornal do SBT Primeira Edição. Passou pelo SBT Notícias, Vê Pra Crer, Aqui e Agora, SBT Manhã, SBT Brasil, Jornal do SBT. Até que em 2019, quando apresentava o SBT Brasil, alguém foi fazer fofoca dela pra seu Silvio e ela acabou sendo demitida. Ficou um pouco magoada com o dono do AU, mas segue a vida. Angélica estreou na TV em 1978, na buzina do Chacrinha, quando venceu o concurso A Criança Mais Bonita do Brasil. Estreou como apresentadora na Rede Manchete, no Clube da Criança, também fez o Milkshake. Ela ficou lá até 1993, quando o Silvio percebeu que precisava da lourinha no SBT. Ela apresentou Casa da Angélica, Passo Repassa, TV Animal, até 1996, quando se mudou pra Globo, voltou algumas vezes só pra agradecer o Silvio Santos. Babi Xavier também estreou na Rede Manchete, no Milkshake. Foi atriz em Perdidos e Amor, Por Amor, Sintonia Fina, trabalhou em alguns programas da MTV Brasil, mas foi no programa livre do SBT em 2000 que ela se tornou um grande sucesso. Porém, passou apenas dois anos no ar, mas ainda fez algumas coisas no SBT, Canta e Dança Minha Gente, Ilha da Sedução. Babi hoje segue a carreira de atriz e às vezes cantora. Muita saudade dela no SBT. Bárbara Paz ficou famosa no país inteiro quando venceu a primeira edição de A Casa dos Artistas. Muita gente sempre achou que ela foi muito querida, íntima do Silvio Santos, mas segundo ela, isso nunca aconteceu. Ela viu o Silvio Santos apenas uma vez. Mas no SBT, ela foi a protagonista de Marisol, Cristal e Maria Esperança, três novelas do início dos anos 2000 que fizeram até algum sucesso no canal do Silvio Santos. Depois disso, não voltou mais por lá. Bianca Castanho fez muito sucesso em várias novelas do SBT. Quem sabe você lembra dela como Clara em Canavial de Paixões, porque não como Esmeralda Martins em Esmeralda. Foi a Cristal na novela Cristal e Amor em Intrigas. Pois é, muita gente acreditava que ela fosse protagonista de várias outras novelas, mas em 2006, o amor entre a Bianca Castanho e o SBT acabou. Pra lá, ela não voltou mais. Que pena. Já a Bianca Rinaldi, claro, muita gente hoje a reconhece de novelas da Record, mas ela começou sua carreira lá no Show da Xuxa como Paquita em 1990. Foram vários trabalhos na Globo, inclusive em novelas, mas foi no SBT que ela realmente chamou a atenção. Em 1998, a Andrea de Chiquititas, a Mila de Pica da Sonhadora, Pequena Travessa, SBT, Palace Hotel e Meu Cunhado. Daí ela deixou o canal do Silvio Santos e nunca mais voltou por lá. Claro que você lembra da atriz Carla Dias quando deu vida a Khadija na novela O Clone, fazendo o Inxalá. Pois é, mas ela começou sua carreira na TV em 1994 na novela do SBT, Éramos Seis, dando vida a ela e Ana. Depois fez Colégio Brasil. Brilhou também como a Maria em Chiquititas, 1997 até 1999. O tempo passou e ela só voltou ao SBT para fazer pequenas participações. Carla Pérez foi um verdadeiro fenômeno no final dos anos 1990. Noelle Chan acabou se tornando apresentadora do programa Fantasia de 1998 até 1999. Depois fez o Canta e Dança Minha Gente. E aí, bom, deixou o SBT para nunca mais voltar. Ela ainda trabalhou na Band, no Band Folia e no Clube da Criança. Fez ainda o filme que é considerado o pior da história do Brasil, Cinderela Baiana, mas o SBT não voltou mais. Cris Flores começou sua carreira na TV no Tudo a V da Record em 2004. Fez o programa da tarde, hoje em dia. Foi parar no SBT lá no Teleton pela primeira vez em 2016. Ainda faria Fábrica de Casamentos, BBQ Brasil, 5 Lux. Fofocalizando foi onde ela passou mais tempo e ficou até 2023. Ninguém sabe ao certo porquê, mas ela resolveu abandonar a TV, deixando saudade. Cristina Rocha marcou a história da TV em vários programas. Quem sabe o Aqui Agora, o Porquê Não, o Show de Calouros. Claro que você lembra do Casos de Família, que foi um programa que ela ficou no ar de 2009 até 2023. Foram 14 anos. Porém, ela deixou o SBT e a TV brasileira passando só duas semanas no ar, no Tá No Ar. Programa que ela detestou. E você, gostou ou não gostou? Será que Silvio ainda gosta da Cristina e da Cíntia Benigni? Cíntia começou sua carreira na MTV em 1996. Fez várias novelas na Globo, no SBT, Era Uma Vez, Pérola Negra, Estrela de Fogo, Malhação. Pois é, mas foi parar no jornalismo do SBT em 2003. Onde apresentou o Jornal do SBT, SBT Notícias, SBT Brasil. Porém, deixou o canal em 2015, depois do Boletim do SBT Brasil e não voltou mais. Débora Rodrigues ficou famosa no país inteiro como uma caminhoneira feminina que dirigia caminhão e rodava pelo Brasil. Chegou a pousar em várias revistas adultas e participar de novelas da Globo, como A Indomada. Mas em 1997, se tornou apresentadora do programa Fantasia. Ficou lá durante um tempo e se tornou repórter do Siga Bem Caminhoneiro, também no SBT. Fez várias participações no programa do Otávio Mesquita e no Domingo Legal com o Gugu. De repente, a moça sumiu do SBT e não apareceu mais. Eliana começou sua carreira como artista no Banana Split. Foi cantora, dançarina, até que começou no Festolange em 1991 no SBT. Fez a sessão desenho e ganhou o Brasil inteiro quando apresentou o Bom Dia e Companhia. Foi para o TV Animal, Eliana e Sia foi parar na Record e retornou ao SBT, onde ficaria no programa da Eliana por 16 anos. Agora, Eliana abandonou o seu Silvio e foi parar na Globo. Elk Maravilha foi uma das principais juradas da história do programa Silvio Santos. Mas muita gente conhecia ela como jurada do programa do Chacrinha. Ela chegou a ganhar um programa do SBT, programa da Elk, nos anos 1990. Quando deixou o canal, deixou detonando o Silvio Santos. Elk dizia que Silvio gostava de pessoas que bajulassem ele. E ela não era mulher para isso. Partiu em 2017. Fernanda Souza começou sua carreira em 1997 em Tiquititas no SBT. Era a Mille e fez muito sucesso. Teve, inclusive, boneca, roupa, todo tipo de brinquedo a Fernanda Souza vendia. Mas ela trocou o SBT pela Globo no final dos anos 90, quando participou da novela Alma Gêmea, entre outros sucessos. Fernanda se tornou apresentadora de TV, voltou algumas vezes ao SBT, mas não a trabalho. Flávia Monteiro fez muito sucesso em 1988, na novela Vale Tudo, da TV Globo. Depois faria Pantanal na Manchete, Salomé na Globo, estreou no SBT em A Justiça dos Homens. Fez ainda Éramos Seis, dando vida a Lili, mas explodiu mesmo, foi como Carol, de Tiquititas 97 até 2001. Seu último trabalho no SBT foi Os Ricos Não Choram em 2005. Depois, Flávio Monteiro não voltou ao canal do seu Silvio. E lá se vão quase 20 anos. Já Flo Fernandes estreou na TV brasileira em 1982, no Bozo. Lembra do programa do Bozo? Ela era uma boza linda, uma dançarina do Bozo. Depois foi parar no Caldeirão da Sorte como apresentadora, mas foi como jurada do Silvio Santos. De 87 até 96 que ela ficou famosa no Brasil inteiro. Passou por vários canais no programa do seu Silvio, até que se tornou repórter do Fofocalizando, e muita gente diz que ela será demitida, por enquanto está na geladeira. Gorete Milagres ficou famosa como a Filó, lá na Praça É Nossa. Depois participou de uma treta geral com Silvio Santos versus Globo. A Globo queria Gorete porque ela estava tirando a audiência dos programas lá do Plim Plim. E aí ela ganhou um programa, ó coitado, no SBT. Depois foi para a Globo e ficou na geladeira. Depois Silvio Santos recontratou, colocou na geladeira e ela nunca mais voltou a nenhum canal. Já a Hebe marcou a história do SBT e também da TV brasileira. Foi uma das primeiras apresentadoras na TV Nataba, na TV Tupi, 1950. Participou de vários canais, como a Band, até chegar no SBT nos anos 1980. E aí a história ficou triste. Apesar de fazer muito sucesso, Silvio Santos em 2005 não quis renovar o seu contrato e Hebe, já doente com câncer, foi parar na rede TV. Dois anos depois voltou para o SBT e faleceu em 2012. Jaqueline Petkovic também estreou no Fantasia em 1997 e 98. Foi apresentadora, sucessora da Eliana no Festolândia. Foi apresentadora também do Bom Dia e Companhia e Sábado Animado. Ainda participou do SBT Palace Hotel. Até que sumiu do SBT, fez apenas pequenas participações e nunca mais foi convidada para o canal de Silvio Santos. Pode ou não pode? Quem também saiu magoada do SBT foi Jéssica Esteves. Ela foi uma das representadoras do Bom Dia e Companhia de 2003 até 2004. Segundo ela, ela deixou o canal porque já estava um pouco grandinha, com 15 anos de idade. Depois foi apresentar o Sessão Premiada e ela teria deixado a entender em uma entrevista que o Celso Portioli é quem estava puxando o tapete dela. Depois disso, nunca mais voltou ao SBT. Pode? Tem também Larissa Manoela que, claro, ficou super famosa no Brasil ainda jovem, quando fez nada menos que Carrossel, dando vida a Maria Joaquina e também na Patrulha Salvadora. Depois fez cúmplices de o Resgate e as Aventuras da Poliana, até que trocou o SBT pela Globo. Larissa Manoela dizem que vai voltar. Muita gente acredita que nunca mais verão ela no canal do Seu Silvio. Tem também Lívia Andrade, que eu acho quase, quase impossível, até porque a Lívia já deixou a entender que não atura muito as filhas do Silvio Santos. Sua estreia no SBT foi também no programa Fantasia em 1997. No canal do Seu Silvio, ela ainda fez Festa do Malandro, A Praça é Nossa, programa Silvio Santos durante 12 anos. Até que em meados de 2021, ela fez uma piada com a Igreja Universal e a de Macedo teria pedido a Silvio sua demissão. Chegamos então a Maísa Silva, que ficou famosa primeiro com o Seu Raul, no programa do Raul Gil 2005. Depois foi apresentadora do Sábado Animado, Domingo Legal e Silvio Santos a convidou para participar do programa Silvio Santos. E ela ficou muito conhecida. Participou ainda de outros programas, como o programa da Maísa, seu próprio programa no SBT, até que agora trocou o SBT pela Globo. Será que vai votar? Sim ou não? Mama Brusqueta, esse personagem e essa pessoa, nasceu a pedido de Silvio Santos lá nos anos 1980. Mama disse que Silvio foi quem pediu que ela comentasse a vida dos famosos. Participou do Castelo Rá-Tim-Bum, Brasileiros e Brasileiras, Show de Calouros por 6 anos. Brilhou no fofocalizando, até que deixou o canal de seu Silvio em 2019. Hoje tá na Band, nunca mais voltou por lá. Mara Maravilha diz que é a cara do SBT. Muita gente acha que sim, muita gente acha que não. Ela foi co-apresentadora do show de Calouros, onde foi jurada, fez também Viva a Noite como repórter e ganhou o Show Maravilha em 1987. Brilhou no canal, mas foi parar na Record. Voltou para o SBT no fofocalizando e programa Silvio Santos. Até que foi demitida em 2023. Mara Hoje segue na Rede Gospel. Chegamos a um fenômeno do SBT nos anos 90. Marcia Goldsmith. Ela foi apresentadora do programa Marcia em 1997 e roubou muita audiência da Globo. Deu muita dor de cabeça para o Plim Plim. Mas o programa durou apenas 2 anos. Ela se tornou apresentadora do programa Livre, depois que o Serginho Glosman foi para a Globo. E também apresentadora do Fantasia. Até que deixou o SBT no ano 2000 e nunca mais voltou por lá. Fazem 24 anos. Chegamos a Mariane Dombrova. Ela que foi apresentadora do Dó Ré Mi Façolací com Mariane, depois que Simoni deixou o SBT. Depois ganhou o programa da Mariane de 1990 a 1991. Até que cortou o cabelo curtinho e Silvio Santos não gostou e a demitiu. O público só veio saber dessa história mais de 30 anos depois em uma entrevista dela para o Fábio Porchat. Muita gente se perguntava por que ela sumiu da TV. Foi o cabelo. Chegamos a Patrícia de Sabri. Que muita gente lembra. Lá nos anos 90 namorou ninguém menos que o cantor Fábio Júnior. Mas ela estreou na Globo em Olho no Olho 1993 com uma novela fracassada. No SBT ela brilhou em Pérola Negra 1998 dando vida a Patrícia. É uma novela que o SBT adora reprisar. O sucesso não aconteceu tão grande quando ela fez Amor e Revolução em 2011 e não voltou mais. Priscila Alcântara parece que ficou com mágoa do SBT. Ela foi apresentadora do Bom Dia e Companhia de 2005 até 2013. Quando segundo ela teria sido demitida porque estava muito grande. E para sua surpresa Silvia Abravanel se tornou apresentadora. Hoje ela segue como cantora secular e não mais cantora gospel fazendo muito sucesso. Para o SBT eu acho que não volta até porque ela bomba na TV Globo. Na concorrência. Raquel Xerazade começou lá na Paraíba. Mas em 2011 ela foi contratada para o SBT Brasil. Ficou durante 9 anos e segundo ela aparentemente a pedido do véio da Havan. Ela acabou sendo demitida. Processou o SBT e teria ganho cerca de 3 milhões de reais. E algumas ações que ainda seguem na justiça. Raquel se tornou apresentadora da Record em 2024. Sônia Lima começou como apresentadora na TV Tupi em Como Salvar Meu Casamento. Depois brilhou no SBT de 1981 até 1996 como jurada e às vezes apresentadora do SBT. Durante esses 20 e poucos anos em que o show de Calouro saiu do ar. Sônia fez várias novelas e trabalhos na Record, no SBT, na Globo. E atualmente está no quadro 10 ou 1000 do Ratinho. Chegamos a Sônia Abrão que quase ninguém acredita que ela não está trabalhando no canal de Silvio Santos. Até porque tudo que Silvio fez ou faz ou as filhas de Silvio Santos. Sônia está lá para defender. No SBT ela fez Aqui Agora, Domingo Legal, Escolinha do Barulho, Meu Cunhado, entre vários outros trabalhos. E até hoje, desde 2006, segue como apresentadora do A Tarde É Sua na Rede TV. E aí, sabia ou não sabia? Quem delas faz falta no SBT? Você prefere o SBT de hoje ou de antigamente? Segue a gente, bloco social. Tchau, tchau, tchau.